Música Oi queridos alunos, chegamos na questão número 20, questão número 20, questão da ISAF, ATA, Ministério da Fazenda, veja o enunciado, x e y são números tais que se x é menor ou igual a 4, então y é maior que 7, sendo assim, podemos afirmar que, vamos a solução, solução, ele informa uma sentença, se x é menor ou igual a 4, quer dizer, se x é menor ou igual a 4, então y é maior que 7, então y é maior que 7. Queremos uma proposição equivalente a isto, então podemos afirmar uma sentença equivalente. Bem, vou fazer por analogia, x menor ou igual a 4, eu vou chamar de P, então y é maior que 7, eu vou chamar de Q. Nós temos a proposição condicional CP, então Q. E a condicional CP, então Q, sabemos que ela é equivalente, ela é equivalente a contrapositiva. CP, então Q, é equivalente a se não Q, é então não P, pela contrapositiva. Agora basta identificar quem é o não Q e quem é o não P. Vamos identificar não Q, Q é y maior que 7, se Q é y maior que 7, a negação não Q será y menor ou igual a 7. A negação de y maior que 7 é y menor ou igual a 7. Agora vamos identificar quem é não P. P é x menor ou igual a 4. Então, se P é x menor ou igual a 4, a negação de P, a negação de x menor ou igual a 4, é x maior que 4. Ficamos com se y é menor ou igual a 7, então x é maior que 4. Se y é menor ou igual a 7, então x é maior que 4. A alternativa correta você está encontrando na letra A, letra A na questão 20, letra A. Uma questão da contrapositiva. Espero que você tenha compreendido. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.